Hoje é o dia que Deus escolheu para fortalecer a sua fé e a esperança. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que a graça e a maravilhosa paz de Cristo esteja sendo derramada em seu coração. Não foi por acaso que você chegou aqui. Não foi coincidência. Foi Deus que preparou esse momento porque Ele quer conversar com você. Deus tem ouvido o teu lamento. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem visto aquilo que tem acontecido contigo. Por isso, Deus me trouxe aqui para entregar a você uma palavra. Uma palavra que pode fazer toda a diferença na sua vida. E vai fazer. Vai porque eu quero orar para que você se aproprie dessa palavra. Para que você tome posse desta promessa sobre a tua vida. E então você vai experimentar um novo tempo. Um tempo de bênçãos. Um tempo de saúde, de paz e prosperidade. Hoje Deus está mudando o teu cativeiro. Hoje Deus está te arrancando da prova. E te conduzindo a um lugar de vitória. Hoje Deus está abrindo portas diante de ti. Abrindo caminhos para você passar. Iluminando e guardando cada um dos seus passos. Agora, renove a sua fé. E a sua esperança na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração e quero muito que você tome posse dessa oração. Para que você possa ouvir a orientação de Deus. E praticá-la. Tá bom? Para você receber essa oração, a única coisa que eu peço é que você escreva nos comentários o seu nome. Para o vídeo agora. Escreva o seu nome. Se de repente vier uma pessoa na sua mente, alguém que você se lembre agora. Agora, escreva também o nome dessa pessoa para que ela receba essa palavra. Ah, e para que essa pessoa receba, compartilhe com ela o vídeo que você está vendo agora. Compartilhe com ela e com todas as outras que você puder. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no meu canal. Clica aí no botão inscrever-se. Clica no sininho também. Ativa as notificações. Porque eu quero adotar você em oração. Orar diariamente por você, como eu tenho orado pelos meus inscritos. Faça isso agora. Não custa nada. É só alguns segundos do seu tempo. Inscreva-se no canal. Deixa o seu gostei. Aperta aí no gostei. Tá bom? E olha, se você, depois, ao final da palavra, se você sentir um desejo no coração de ser um ofertante nessa obra, um ofertante nesse ministério, eu vou deixar aqui o nosso telefone para você mandar uma mensagem para mim. Esse é o telefone do meu WhatsApp. Se você quiser se tornar um ofertante dessa obra, você será muito bem-vindo e eu vou explicar para você como você vai fazer. Tá bom? E eu tenho a mais absoluta certeza que bênçãos sobre bênçãos virão sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Agora, por favor, me permita orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ouve comigo esta oração agora. Meu Deus, há muitas pessoas aqui que precisam urgentemente de uma mudança de vida, de uma transformação em sua vida. E essas pessoas que eu apresento diante do teu altar. E eu peço, meu Deus, afaste delas agora toda distração, todo medo, tudo aquilo que possa constituir uma barreira, um impedimento para a penetração da palavra de Deus no coração dessa pessoa. Meu Deus, afasta dela toda dor, todo desconforto, tudo aquilo que esteja perturbando, oprimindo, atrapalhando. Que nesse momento ela possa estar calma, tranquila e receber a palavra de vitória para a sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma outra oração ainda mais completa, abrangendo todas as áreas da sua vida. E eu quero que você receba essa oração. Então fique até o final para você tomar posse dessa oração e dessa palavra de Deus para a sua vida. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital, os sete bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Meus amados irmãos e irmãs, esse é o momento em que Deus vem com uma promessa sobre a vida de Abraão que fez com que ele estremecesse. Nesse tempo, ele ainda era chamado Abraão. Ou seja, Deus ainda não tinha mudado o seu nome. Depois, Deus vai acrescentar um A no nome de Abraão e ele vai se chamar Abraão e será conhecido como pai de multidões e também o pai da fé. Aliás, o título pai da fé é o resultado da fé que Abraão manifestou em Deus, que o recompensou com um filho que deu origem a uma grande nação e que inúmeras gerações vieram a partir dessa promessa. Mas essa fé foi terrivelmente provada para que então se tornasse um exemplo para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário na vida e na caminhada cristã, a fé. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para você acerca de fé é que, diferente do que muitos pensam, a fé não é um passo no escuro, como alguns dizem, mas sim um passo confiando na palavra de Deus. E essa fé, ela muitas vezes é manifestada em nós em coisas simples que nós não paramos para observar. Sabia que a maioria de nós manifesta fé diariamente em diversas situações sem nem perceber? Eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Quando você toma um ônibus, por exemplo, ou avião, para quem faz viagens de avião, você inevitavelmente precisará de fé. Porque como é que você vai saber se o condutor daquele veículo vai dirigir com responsabilidade e conduzir você ao seu destino, são e salvo? Você já parou para pensar? Que quando você toma um avião, um ônibus, você coloca a sua vida nas mãos de alguém? Sim, porque essa pessoa que vai conduzir o veículo é que vai determinar se você vai chegar bem ou não. Não é? Até mesmo quando você vai se alimentar, você acaba exercendo fé. Fé de que o alimento que você está recebendo não é um alimento estragado, envenenado? Quem lhe garante isso? Quando você vai a um restaurante e recebe ali o seu alimento, quem é que pode garantir para você que aquele alimento não vai estar envenenado? Você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa ter fé. Não dá para você ficar em todo momento se atribulando com preocupações. Ah, meu Deus, será que o motorista vai me levar direitinho? Será que esse alimento não está envenenado? Você precisa exercer fé e confiar, não é? Agora, quando se trata de um milagre, você já percebeu que a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar que o milagre pode acontecer? Por que será que a gente tem essa dificuldade? Será que não seria pelo fato de que há uma grande oposição? Oposição esta que muitas vezes é uma obra do inimigo de Deus, que quer porque quer nos afastar do propósito e do milagre que Deus tem para as nossas vidas. Pode observar, quando o assunto é um milagre de uma cura ou uma mudança significativa na vida da gente, sempre enfrentamos uma oposição. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que aquilo realmente pode mudar a nossa história, a nossa vida e, consequentemente, pode glorificar o nome de Deus. Então, ele nos cerca com dúvidas e mais dúvidas, insegurança, questionamentos. E assim a gente vê a nossa fé ir por água abaixo, ir pelo ralo, não é? Mas nós precisamos mudar isso. E aqui eu chego ao segundo ponto. Sabe por que nós precisamos mudar isso? Porque a fé é o ingrediente indispensável para o milagre. E para que nós possamos alcançar sucesso na vida. Porém, antes de exercer a fé, de aplicar essa fé na esperança do milagre, é preciso que nós saibamos aplicar essa fé, primeiro, na palavra de Deus. Pois é nela que aprendemos a lidar com situações de dúvidas. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós não podemos simplesmente querer acreditar, querer ter fé em Deus sem antes conhecer a sua palavra. Porque é por meio da palavra que nós vamos encontrar segurança. Lembra quando Jesus foi para ser tentado no deserto e o tentador começou a dizer coisas para ele? Tentando-o, desviar do seu propósito. Foi através da palavra que Jesus venceu a tentação. Aliás, quando o inimigo vai até ele dizendo, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, questionando a identidade dele. Dizendo que ele poderia ou não ser filho de Deus. Por que é que Jesus não teve problemas com esse tipo de acusação? Porque havia ouvido no dia do seu batismo, no momento do seu batismo, uma voz do céu que disse, Este é o meu filho amado em quem me compraso. Ou seja, Jesus conhecia a palavra de Deus e sabia no que acreditar e por que acreditar. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa estar atento à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela ajuda a sua fé a crescer, a amadurecer e fortalecer-se. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação. E o terceiro ponto é que a fé precisa ser fortalecida pelas nossas convicções. Pois não basta acreditar que o milagre pode acontecer. É preciso primeiro acreditar que Deus existe e nos ama. Cabe a nós pedir. Mas é sempre Ele quem determinará o que é melhor para nós. Lembre-se da situação daqueles jovens que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando eles foram tentados pelo rei que disse, Olha, se vocês não me adorarem, não adorarem a estátua, vocês serão lançados na fornalha e eu quero ver se haverá Deus para livrar vocês. Aqueles jovens disseram, Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, eles confiavam que Deus faria o melhor por eles. E por último, eu quero te lembrar das palavras de Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3, que diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que surgiu primeiro foi a palavra de Deus. E então, eu quero agora convidar você a crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus te assegura que Deus te ama, que Deus está contigo, que Deus não te abandona e que Deus fará o milagre, fará o melhor na tua vida. Tão somente creia. E pra isso, eu quero orar para que você tome posse dessa palavra de Deus, dessa promessa na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, É diante de Ti que eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo agora. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Cristo alcança agora cada um desses corações aflitos, angustiados, Entristecidos, Senhor, em nome de Jesus, alcança aquela pessoa que já passou por tantas derrotas, Tantas frustrações, e a sua fé foi abalada, diminuída, apagada. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança aquela pessoa que já foi enganada, iludida, trapaceada, E ela tem uma enorme dificuldade em voltar a crer que o Senhor pode fazer. Eu peço, Senhor, estenda a tua mão e arranca do coração dela toda dor. Tira, Senhor, todo trauma. Enxuga as suas lágrimas e que ela hoje mesmo possa se lançar nos teus braços, ó Deus. Que, novamente, ela permita que o Senhor fale com ela, conduza-a pelos caminhos do bem. Eu aproveito e peço pela saúde física, mental e espiritual de todas as pessoas. Por isso, eu peço, meu Deus, arranca a dor. Arranca também o tumor, o nódulo, o cisto, Toda a enfermidade que se alojou no corpo físico ou emocional dessa pessoa. Eu peço, Senhor, traga cura. Especialmente para aqueles que foram desenganados pela medicina. Cura também os relacionamentos. Pessoas que estão vivendo um casamento de mentira. Senhor, transforma a vida desse casal. Muda essa situação, faz um milagre nessa relação, Para que assim eles possam louvar e glorificar o teu santo e poderoso nome. E agora, meu Deus, de forma toda especial, eu quero apresentar no teu altar A vida dos dizimistas, dos ofertantes, Das pessoas que estão fazendo um propósito, um voto com o Senhor. Há pessoas que precisam de um milagre, meu Deus. Há pessoas que estão clamando por socorro. Que precisam de uma resposta urgente. Que precisam, ó Deus, receber uma orientação divina. Há pessoas que precisam de saúde. De uma restauração no lar. De um trabalho, ó Deus. Há pessoas que estão desempregadas, endividadas. Eu oro e peço, meu Deus, por essas pessoas. Abra portas diante delas. Abra os caminhos delas, ó Pai. Eu peço também, Senhor. Toca nos negócios. Nessas pessoas que têm o seu comércio. Têm um estabelecimento. Uma agência de trabalho, de serviço. Meu Deus, eu oro pelas causas das pessoas que estão à beira de uma falência. Estão passando por uma crise. Meu Deus, estenda a tua mão e ordena a bênção da restauração. Envia recursos, envia bênçãos. E que um grande milagre na vida financeira dessas pessoas aconteça. E assim elas possam glorificar e exaltar. O teu santo e poderoso nome, meu Deus. Amém. Durante a oração, algumas pessoas sentiram um desejo de ofertar, de dizimar, de fazer um voto com Deus. Eu estarei orando por você. Para que Deus te dê recursos. Para que você possa se tornar um ofertante nessa obra. E se você quiser, basta mandar uma mensagem para esse nosso telefone que está aparecendo aí. Basta mandar uma mensagem para o telefone 43-9-2001-2973. Esse número de telefone é também a nossa chave PIX celular. Se você quiser fazer um PIX, você pode usar esse número como chave PIX celular. E você estará contribuindo com esse ministério. Que tenha abençoado vidas. Resgatado pessoas. Ajudado pessoas na recuperação das dependências químicas. E você pode também ser um parceiro desta obra. Eu oro para que Deus te dê recursos. Te dê disposição. E que você receba muito mais do que aquilo que está semeando, ofertando. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E agora, por favor, inscreva-se no canal. Nesse canal que você está. E inscreva-se no meu outro canal, Ney Santos. Tá bom? E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo aqui um vídeo que pode abençoar a sua vida.